E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Resident Evil 7. Galera, continuando exatamente de onde a gente parou, vamos dar continuidade aqui a nossa série. Lembrando que eu falei já no outro vídeo pessoal, os vídeos vão sair de Resident Evil às 9 da noite e mais dois vídeos aleatórios às 3 da tarde e 9 da manhã, beleza? Au, que delícia hein? Nem doeu. Cara, esse jogo já me deixa tenso ainda, tá frio pra caramba aqui. Mais uma tela de Loddy, cara. Porra, cara chato, para de tacar coisa em mim, filha da puta. Ó a Dona Florinda. Ah, eu sabia que nesse jogo ele cortava a mão dele. No meu. O meu é a versão mais gore, pessoal. Ai que delícia, é o que isso aí? Cérebro? E a Dona Florinda ficou puta. E a Dona Florinda ficou puta. Mano, o cara perdeu a mão, ficou ali, tranquilão. Acho que essa véia não tá comendo, hein. Calma aí, tem um sofrimento parou. E agora? Eu tenho que pegar tudo isso. É mesmo, é? Au. Ótimo. Eles me roubaram tudo. Cara, você vê a dieta deles é muito saudável, né? Bom. Os caras curtem uma erva. Erva da Jamaica. Trancada. É conta de alguém, será? Um journal. Acho que isso deve ter... Deve ser algum easter egg, né? Vai ter que abrir, né, mano? Vai ter nada. Acho que ele não vai ficar muito alegre de eu ter escapado dali, né? Olha pra cá não, olha pra cá não, olha pra cá não. Acho que ele tá passando mal. Acho que não é uma boa vir pra cá não, né? Se não é uma boa, por que eu tô vindo? Olha aí. Essa parte aqui... Complicada. Ai, 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 ai. Acho que essa aqui é a Zoe, né? Dá-me que ele não me viu. Caraca, mano, você se sente na pele de um... Boa, eu tô... ... E aí... Acho que a chave do sapão vai ser isso aqui, né? Vai, 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 vai. Vamos, Fih! Acho que ele não deve descer aqui. Ele nem sabe que eu tô aqui. Tenso, tenso, tenso. Não tem nada aqui, nenhum item. Item, item. Uma caixa aqui, né? Tem alguém aqui por cima, hein? Moeda antiga. Onde é que a gente tá, mano? Mano, mano. Entendi. Acho que dá pra fazer munição com isso aqui, ó. Essa caixa provavelmente dá pra quebrar. Vamos salvar aqui o jogo também, né? Esse daqui, ó, pro sótão. Agora que eu olhar pra trás... Isso aqui tem alguma coisa dentro, eu acho, hein? Você fez bem, Ethan. Zoe, né? E o que diabos... Clica e escuta se você quiser ficar vivo. Você tem que sair dessa casa. Tem que ter uma forma de ir para a sala principal. Ok. Oh, e a coisa na sua mão é o Codex. Não perde. É importante. Olha a mão dele, velho. Olha a mão dele, velho. Ela falou que talvez tenha uma saída pela sala principal aqui, né? Não é aqui a sala principal? Dá uma olhada no mapa. Sala de estar... É. Não é a sala principal. Cozinha, garagem. Sala de recriação. Não entendi. Ah, a sala principal é ali, onde eu não tenho a chave pra entrar, ó. Talvez tenha uma saída. Já sabe o que significa, né? Cara, não sei o que tem que fazer. Será que eu tenho que encontrar o... O Sir Peek-A-Ball. Cara, isso aqui vai dar muito ruim, velho. Nossa, o jogo deu até uma largada aqui. Aqui não dá pra... Avançar. Barulho é essa aqui. Nossa, cara. Mano, cadê o carinha lá, velho? Onde é que ele foi? Não tem saída, mano. Olha a sombra do nosso querido Ethan. Tá, ali vai pra lá, mas eu já abri a porta. Então não tem... Vira a sombra ali? Vira a sombra ali? Ei, por aqui. Ei, você tem que me ajudar. Hold on, volta. Agora, Sir, você vive aqui? Quer dizer, é isso a sua propriedade? O que? Eu? Não. Não. Ok, agora nós temos vários calls sobre algumas pessoas missing, como... Você não entende. Eu tenho que sair daqui. Calma. Você não entende. Você está me ouvindo. Tem pessoas loucadas em casa tentando fucking me matar. Bom, ok. Eu vou te dizer isso. Você não parece exatamente como você está jogando com a full deck yourself, ok? Você está me ouvindo? Olha, como eu disse, nós temos vários missão de pessoas e eu não posso dizer que um excedente como você não pode ser envolvido. Ok. Eu vou te dizer o que você quiser. Ok. Agora, é mais assim. Agora, me veja em casa. Vamos conversar. Ei, espera. Você tem que me dar uma arma. Você deve ter perdido o seu pensamento. Olha, officer. E deputado. Right. Deputado. Você quer ver meu nome em os obitores, ou você quer ser um herói e salvar meu vida? A fucking pocket knife? Aqui. Take it. É tudo que você vai ter. Agora, vá. Garage. Agora. O que eu vou fazer com um cifo? E aí, nós temos que sair daqui. Primeiro, você precisa me dizer o que você está fazendo aqui em cima da noite. Eu? O que é você? Não, é o meu trabalho. Eu quero que você faça o seu trabalho e me diga, responde minhas perguntas. Você não poderá me acreditar se eu lhe disse. Eu vou tentar. Ei, coloque isso aqui! Coloque isso aqui! Espera! Eu vou matar todos vocês! Uma na cara, filha da puta! Ah! Perou! Caramba, tem um lugar aqui que tem a chave, é verdade. Olha, tá trouxa, mano! Olha que cara doido! Bateu a cabeça, velho! Ah, acho que você me deu... Esse cara tá meio trouxa hoje, hein? Vamos! Liga o carro, filha da puta! Olha só a engrenagem da marcha, viagem! Toma aí, ó! Pau na brecha! Pau no cu do caralho! Vai tomar no cu agora, ó! Ó! Tá gostando? Tá se divertindo? Nossa, nem foi atropelado. Ah, adivinha onde é que ele vai aparecer. Aonde? Ah! 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 Não é o que? Ah! F***! Vamos terminar. Você e eu. Mano, como é que ele vai acelerar, velho? Matou o Ita. Ele abaixou. Olha só que salafrário, velho. Ai, safado. Ih, tomou no cu, hein? Nossa, Ita. Vou dar dois tiros no globo dele só pra garantir que ele morreu. Nossa. Ah, mano, é brincadeira mesmo, né? Ah, mano. Não. Atira na cara dele, caralho. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, o carro explodiu nas costas dele, velho. Agora morreu. O cara tá queimado, velho. Vai, vai. Levanta, filha da mãe. Na hora que levantar, o cara já tá em pé. Não. Não tenho nem cura. Vai, corta esse filho da puta. Nem dá pra cortar ele. É claro, né? É claro, né? Você tá comendo. Você tá comendo alguém... Nossa, a boca dele ainda mexeu. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Depois dessa batalha com esse... Cara, até agora só foi coisa grotesca, velho. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça que o vídeo de Resident Evil sai amanhã às 9 horas da noite. E tem vídeo também às 9 da manhã e às 3 da tarde. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu compartilhamento pra ajudar na divulgação. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri